E o Câmara Entrevista dá sequência a esta conversa inicial com os 21 eleitos para a próxima legislatura para o período de 2025 a 2028. A TV Câmara tem recebido aqui no nosso estúdio os parlamentares que foram escolhidos pelos santamarienses no pleito de 6 de outubro. E hoje, mais uma vez, dando sequência, estamos aqui com a vereadora Alice Carvalho, do PSOL, ela que foi a mais votada do pleito deste ano, com 4.129 votos, a exemplo do que foi em 2020, quando fez 3.371 votos, mas por uma questão que sabemos do coeficiente eleitoral, enfim, próprio do jogo, eleitoral acabou ficando de fora, mas, dessa vez, a senhora emplaca o mandato e também uma inédita cadeira do PSOL aqui na Câmara Legislativa. E o que pode se esperar da Alice Carvalho aqui na Casa Legislativa? Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, obrigado pelo convite. A gente tem dito, desde o início da campanha, que o mandato do PSOL é exatamente uma caixa de ressonância das lutas que a gente acaba encampando na rua. Então, a ideia, justamente, é que a gente consiga fazer que a gente tenha um instrumento de luta também no parlamento. Todo movimento social que Santa Maria possa também ter um lugar a mais para colocar suas lutas nas pautas do dia. Vereadora, a senhora comenta da caixa de ressonância, de ecoar aqui os movimentos que lhe legitimaram nas urnas. De que forma, já no primeiro ano de legislatura, 2025, a senhora que está estreando, qual é a percepção e até onde, neste primeiro ano de largada de mandato, vai se tentar conciliar também as pautas que a senhora traz à casa? Sim. A gente percebeu pelo cenário da eleição que nós somos o único mandato negro e também somos poucos jovens aqui dentro da casa legislativa. Acho que a ideia é continuar colocando o movimento feminista, o movimento negro, o movimento da juventude nesse espaço. Claro, através de projetos, mas também fazendo com que a gente consiga ouvir as demandas e trazer elas para cá, seja quais forem os movimentos coletivos que vão também nos procurar e também vão querer conciliar a rua com o parlamento. Acho que, no último período, a gente já fez muito barulho aqui dentro, conseguiu barrar diversos projetos que, para nós, do PSOL, dos movimentos sociais, é um retrocesso, como, por exemplo, o PL do estupro, como a gente chamou, um projeto encampado pela Roberta Leitão, na época, que não está mais aqui. Acho que a ideia é, justamente, continuar fazendo esse enfrentamento e, claro, também passar alguns projetos que a gente acredita que vão melhorar a qualidade de vida do nosso povo trabalhador em Santa Maria. Dentro dessa questão que a senhora apontou, um mandato bem identitário, com as pautas bem específicas, espera-se, dá para se dizer que também, dentro do seu gabinete, tenham essas pessoas que a senhora comenta. Os negros, as mulheres, os jovens, eles devem compor o seu gabinete. Sim, com certeza. Nossa equipe é uma equipe militante e acho que não poderia ser diferente. A gente preza muito pela questão da representatividade e a gente acredita que no nosso gabinete também vai ter uma representatividade e com conteúdo político. E, vereadora, em 2020 foram 3.371 votos, agora 4.129 votos, praticamente 800 votos a mais do que foi em 2020. Lá, em 2020, quando a senhora acabou ficando de fora por questões de coeficiente eleitoral, enfim, que não se atingiu o suficiente para estar aqui na Casa Legislativa, não se pensou naquele momento, de repente, em não tentar de novo? Não, acho que, claro, em 2020 a gente não esperava que fosse uma votação tão expressiva e que nós conseguiríamos ser a mais votada da cidade, a campanha mais votada. E acho que a gente não pensou em desistir, na verdade, o que a gente fez foi repensar quais foram os erros que a gente tinha cometido, quais seriam as possibilidades para que talvez a gente pudesse novamente fazer uma votação expressiva e, dessa vez, conseguir a cadeira. Acho que a gente teve um trabalho muito árduo nesse sentido, nosso presidente, o Alidio da Luz, ele conseguiu, através da campanha majoritária, por exemplo, levar essas pautas mais longe, a gente conseguiu trazer uma nominata grande, junto com a Federação da Rede também, e sempre pensando que, dessa vez, seria possível. Claro que também não esperávamos que conseguíssemos alcançar essa votação tão expressiva, um número maior de votos continuar sendo a mais votada, mas esperávamos que, dessa vez, desse um resultado positivo. Vereadora, em 2020, me recordo que se dizia, quando começaram as urnas a mostrar os primeiros resultados, a senhora já despontava como a mais votada naquele pleito, embora não tenha tido o mandato, não tenha entrado para a Casa Legislativa. Foi agora a mesma coisa, mas, só que agora, de forma assertiva, se emplacou esse mandato. Mas, em 2020, me recordo que diziam, quem é ela? Quem é a Alice? De onde vieram esses votos? Como é que se deu essa caminhada, essa construção? Porque, sem mandato, aparentemente não tendo nenhuma visibilidade, se fez uma votação extremamente expressiva, tanto em 2020, claro. Agora, 2024, muito fruto dos quatro anos atrás. Mas, lá atrás, de onde saíram esses votos? Pois é, acho que a gente fez uma campanha bem militante, até porque o período era um período complicado, um período de pandemia. Mas, acho que é um pouco do reflexo, não só da minha caminhada política, mas como da caminhada do PSOL. Eu milito, desde a adolescência, eu acho que, por estar inserida nesses espaços, de alguma maneira as pessoas também acabam se identificando. E o fato do PSOL não, naquela época, estar fora da casa legislativa, de alguma maneira, fazia com que também nós não tivéssemos, ao contrário de alguns outros candidatos, rabo preso. E aí, vamos continuar assim. Mas, acho que isso também possibilitou com que a gente falasse sobre política sem medo, conseguir se colocar os nossos projetos na rua. E, claro, a nossa militância é muito aguerrida também fazendo campanha. Acho que as pessoas, de alguma maneira, se identificaram. E acho que é a questão da representatividade também. A gente colocava que não existiam mulheres de esquerda, a juventude não estava bem representada, a negritude, por mais que tivéssemos pessoas que, de alguma maneira, fossem mulheres, fossem negras, elas não levavam as pautas de tais movimentos. Eu acho que a gente colocou a necessidade disso e as pessoas acabaram também comprando esse sonho junto com a gente naquele momento. E, agora, esse ano, também compraram esse sonho, também compreenderam que o nosso compromisso é real. E acho que o sentimento de justiça fez com que as pessoas também fossem às urnas para votar no PSOL. Senhora, dá para dizer, pelo menos me recordo, na campanha agora de 2021, a majoritária, com o então candidato Alídio da Luz, que também auxiliou nessa construção, nessa visibilidade do PSOL. A própria deputada Fernanda Melchiona, ela é uma espécie de fiadora também da sua candidatura e da candidatura do então prefeiturável Alídio. A senhora acredita que também essa escolha foi acertada de trazê-los para dentro da... Por mais que estivessem na majoritária, na verdade, a senhora foi incluída ali, não é? Sim. Acho que a ideia é colocar o PSOL nos espaços que a gente tem disponíveis. E, claro, a proporcional não tem debate, não tem espaço de TV, acaba não entrando em diversos lugares que seriam importantes para a gente conversar com a população, não é? Então, querendo ou não, uma chapa do PSOL majoritária cumpriu esse papel, não é? E acho que cumpriu muito bem, inclusive, nos debates, o Alídio foi muito elogiado, e também tinha uma representatividade política, a nossa chapa com a nossa vice, não é? A professora Marisa. E, claro, com a Fernanda a gente sempre fez esse trabalho, não é? Ela destinou diversas emendas, não é? Realizamos diversos trabalhos aqui nesse sentido mesmo, não é? De fazer crescer Santa Maria e fazer com que as pessoas se conhecessem o PSOL como a força política necessária na cidade. Eu acho que tanto a campanha majoritária como essa parceria com a Fernanda deram super certo e esperamos que continue dando certo também. E, vereador, o que se pode esperar do PSOL dentro da Casa Legislativa, até durante o período eleitoral, tanto os noticiários quanto quem cobre política sempre, e isso não é só localmente, se coloca o PSOL como a extrema-esquerda, o que se pode esperar no sentido tanto de eventuais composições, porque a partir dos trabalhadores, a Federação PT, PCdoB, eles têm a maior bancada, imagina-se, espera-se que em algum momento possa o PSOL também convergir para o lado de onde estão esses partidos também? É, se os projetos e as causas que forem colocadas forem melhores para o trabalhador de Santa Maria, com certeza podemos fazer essa composição. Mas acho que, dependente de qualquer coisa, o povo pode esperar um mandato combativo do PSOL, que não vai recuar nas suas pautas, que não vai fazer acordo, que não vão ao encontro do que a gente colocou na nossa campanha. E acho que é um pouco nesse sentido, assim, uma compatibilidade, uma representatividade política com conteúdo de fato. A compatibilidade também que se viu na majoritária, até porque o tempo era pouco, de rádio e TV, se falava também na situação do transporte coletivo, a mobilidade urbana. De que forma a senhora, o seu mandato também, vai tentar pautar essa situação que está no horizonte, já um encaminhamento de processo licitatório, enfim, uma situação que perpassa os governos, mas de que forma também vocês vão estar tratando desta pauta? É, a gente colocou a questão da tarifa zero, e a necessidade que essa pauta tem na cidade. E a gente também falou a respeito das planilhas, que seria, de fato, um caso de polícia hoje em dia, e acho que a gente tem que ir atrás disso, atrás das planilhas, atrás do Conselho Municipal de Transporte, e também fazer com que as pessoas na nossa cidade compreendam que está por trás de tudo isso, e a possibilidade, de fato, da tarifa zero, que em várias cidades é uma realidade, e que aqui em Santa Maria, se a gente tratasse com seriedade e honestidade, de fato, a gente também poderia fazer, trilhar esse caminho. Acho que a gente precisa, de fato, fazer com que a população conheça os trâmites que estão por trás de tudo isso, e a gente fazer essa luta de maneira mais assertiva e coerente aqui dentro também. A senhora é psicóloga, também, certamente, a própria questão da saúde mental deve estar no mandato. Com certeza. Acho que a questão da saúde em Santa Maria é muito séria, muito importante. A gente tem aí um Conselho Municipal, com bastante pessoas que, de alguma maneira, lutam por uma saúde pública de qualidade, e a questão da saúde mental também, não só dos trabalhadores, mas de toda a população. Eu acho que a gente fortalecer esses espaços de saúde mental, fortalecer também os SFs, a atenção básica, é muito necessário para que a gente consiga levar as pautas do Conselho para adiante. Com essa primeira inédita cadeira do pessoal aqui na Casa Legislativa, certamente que também o partido já deve projetar os próximos dois anos, próprio 2026, porque sabemos que se encerra uma eleição, os olhares se voltam já para a próxima eleição. Tanto que, em geral, os vereadores, quando tem uma votação expressiva, também já passam a entrar no radar dos líderes partidários, para, daqui a pouco, alçar algum voo maior. A própria Assembleia Legislativa, daqui a pouco, há alguma situação que pode despontar no cenário. A gente pensa, claro, a gente já concorreu, na verdade, duas vezes, para a Assembleia tivemos uma votação expressiva também, e acho que a ideia é continuar nesse movimento, não só pensando em ganhar, de fato, mas em conseguir levar as pautas do pessoal para mais lugares, para a gente conseguir percorrer todo o Estado, levando as nossas pautas, as nossas demandas do movimento social, e também fazer com que mais pessoas conheçam o pessoal, conheçam a nossa política, e apostem na gente como uma alternativa de esquerda e radical, de fato. Vereadora, agora a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes eu peço que a senhora se dirija também não só aos 4.129 eleitores que lhe garantiram esse mandato, mas à sociedade santamariense, que a senhora dê uma mensagem, diga o que se pode esperar da Alice Carvalho para o período de 2025 a 2028, aqui na Casa Legislativa. Certo. Eu queria, primeiramente, agradecer a confiança de cada pessoa que acreditou no pessoal, que acreditou que, dessa vez, seria possível a gente conseguir uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. E dizer também que a gente vai honrar esses votos, e que o pessoal vai ser, de fato, um instrumento de luta para a classe trabalhadora de Santa Maria, e pode inspirar da gente o mandato combativo, feminista, antirracista, e que, de fato, leve as pautas do movimento social para o parlamento também. E que todo mundo pode, de fato, procurar, não só a Alice Carvalho, mas procurar também o pessoal, porque eu não ando sozinha, carrego muita gente comigo, muita gente muito competente, e que acredita numa política representativa e feita pelos de baixo também. Nós tivemos, então, aqui a participação da vereadora eleita Alice Carvalho, do pessoal a mais votada, dessa próxima legislatura que se inicia, no pleito de 6 de outubro, Alice Carvalho, que obteve 4.129 votos, em 2020 teve os 3.371, acabou ficando de fora naquele momento, mas agora, então, faz a sua estreia aqui na Casa Legislativa. Lembrando que o Câmara Entrevista Especial está trazendo essa série de entrevistas, de conversas, um momento inicial com os 21 eleitos para o período de 2025 a 2028. Mais uma vez, agradecemos a presença, o tempo que a senhora disponibilizou aqui à TV Câmara. Boa sorte, bom mandato, a partir de 2025. E aí eu tenho dito também aqui aos vereadores que ano que vem os colegas darão sequência com o Retrato Público, que é um espaço também em que os vereadores e vereadoras têm a possibilidade de falar um pouco mais, e aí certamente já mostrando os primeiros trabalhos do primeiro ano de mandato. Obrigado. Que agradeço. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti